Música Vem na passarela número 19, tá aí, Palio Atractive 1.41516 Prepara o din din, Marina É, aí, tá chegando o palinho pra vocês, ó lá É um Atractive 1.41516 Tá lá, tem uma oferta de Ponta Grossa, Paraná É só a terra, Marão Ó, Sam Gomes, tá mandando um bom dia pra você e pra mim Bom dia, Sam Gomes Bom dia, Sam Gomes Sam, faz tempo que você acordou agora, Sam É isso aí Brincadeira, hein, meu Chegou agora, acabou de chegar Tá lá, eu tenho uma oferta, tá aí, de São Paulo agora R$16.600 R$16.600 é oferta, por enquanto, e quem ainda mais? R$16.600 eu tenho no Palio Atractive 1.415 R$16.600, R$16.800 R$16.800 é de Barbacena, Minas Gerais R$16.800, R$17.000 R$17.000, R$17.000, eu tenho R$17.000, oferta por enquanto, e quem ainda mais? R$17.000, eu tenho R$17.200 R$17.200, R$17.200, eu tenho R$17.200 R$17.200, eu tenho R$17.200, eu tenho R$17.200 E do Taxi de São Paulo Tá chegando, tá chegando Tá chegando R$17.400, R$17.400, é o Cabral 1 de São Paulo mandando oferta R$17.400 eu tenho do Cabral R$17.400, 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 R$17.600, eu tenho 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 R$17 eu tenho 17,6 ofertas, se ninguém mais, eu vou vender 12,2 e de 8, 17,8 eu tenho de Astorga, Paraná 17,8, 18 mil 18,18,18,18,18,18 uma, 18 mil reais, a manau oferta, por enquanto, 18 mil é o Rogério Chiquinho, é a galera de Astorga o Zezé, meu você conhece todo mundo tudo gente fina, tudo amigo e 18 mil reais, se não mais eu vou vender, 12,2 e 18 mil reais, a manau oferta de um auxílio e mais é venda, é esse 48, é o lote Ford, Camil, 17,8, em Lilão é que beleza, hein é o casinho um abraço, Carlos de Franco da Rocha, o Carlos da Silva 20 mil reais eu tenho no K, 17,8 20 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, incrementa de 500 em 500 20 mil e 500 eu tenho 20 mil e 500, 21 mil 21 eu tenho 21 e 500, 22 eu tenho 22, pô, parece roxo, preto, vermelho tudo lá, tá tudo vermelho 22 e 500 eu tenho a oferta por enquanto 22 e 500, uma hora oferta não mais, 23 mil, 23 eu tenho 23 eu tenho, 23 eu tenho e se não mais eu vou vender 21, 23 mil reais eu tenho a oferta, a oferta por enquanto e se não mais eu vou vender 22 e 23 mil reais foi pra Toledo o Paraná 23 mil vamos lá é o lote 51 ou não? é o lote, antes de fazer o lote 51 eu vou dar uns recadinhos que é lote 50, né Jacaré? gente fina olá, lembrando aos senhores meus amigos é atenção a entrega dos veículos somente com agendamento então, portanto atualize o seu cadastro que você vai receber um SMS tá? pra agendar isso tudo é, bonitinho chega no horário não precisa chegar antes não, com muita antecedência não precisa não vem na boa não tem trânsito, né Tijolo? tá tranquilo? show de bola? é bacana e outra coisa que eu queria falar pra vocês segunda-feira agora, hein? segunda-feira agora, né? é, segunda-feira agora meus amigos do YouTube é, meu 53 imóveis do Banco Itaú é, meu valor baixo do mercado abaixo do mercado é da Bahia você é da Bahia Espírito Santo Goiás Minas Gerais Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná Rio Grande do Sul e São Paulo é imóvel em todos esses estados que eu acabei de falar ô louco 53 imóveis do Itaú, meu conferem no site freitaslenguero.com.br você vai ver que tem outras coisas nós também lá e com condições especiais de pagamento rapaz só não tem sogra e cunhado que sogra e cunhado é muito difícil de vender mas a gente vende mala também a mala a gente vende, viu? porra, tem mala pra caramba viu? sogra e cunhado nós estamos fora que é impraticável vamos lá agora recado dado é freitaslenguero é o leiluero oficial mata um martelo para um bom negócio meu amigo freitaslenguero acesse o site freitaslenguero.com.br e se inscreva manda faz o seu cadastro manda a documentação e vamos trabalhar como diz o meu amigo lote 51 ideia 2009 10 é leilão eu tenho oferta oferta por enquanto 8.400 é de São Paulo 8.400 eu tenho a oferta é de São Paulo por enquanto não mais 8.600 eu tenho 8.600 eu tenho por enquanto 8.600 que ainda mais 8.600 eu tenho 8.600 por enquanto não mais 8.600 eu tenho e vou vender 8.600 autorizado a venda e se 8.800 eu tenho e se não mais eu vou vender 8.800 eu tenho oferta por enquanto e se não mais eu vou vender 9.000 9.000 eu tenho 9.99 oferta por enquanto 9.000 é de São Bernardo do Campo e se não mais eu vou vender 9.000 eu tenho oferta e se não mais eu vou vender 2.200 e 9.000 e se não mais é venda 55 ao lote Palio Fire Econo e 13.13 em leilão olha que beleza tem oferta por enquanto 6.600 oferta por enquanto quem dá mais 6.600 eu tenho BV crédito pra quem acredita meu amigo é BV financeira crédito pra quem acredita 6.600 oferta por enquanto é BV vendendo Palio Fire Econo e 13.13 6.600 oferta por enquanto e se não mais estão pegando se é condicional dure uma 6.600 eu tenho oferta por enquanto é condicional 6.26 dure duas e 6.600 reais se não mais é condicional o 7.16 O o o o o o Tchau!